A Escola Superior de Ciências Empresariais em Valença acolheu mais uma edição das Jornadas de Organização e Gestão do Minho, uma iniciativa promovida pela coordenação e alunos da Licenciatura em Organização e Gestão Empresariais. A nossa preocupação é sempre trazer temas que sejam importantes, tanto para os nossos alunos como para o tecido empresarial da região. Com isto, estamos a fortalecer o conhecimento dos nossos alunos, estamos a alargar horizontes e estamos a permitir aproximar o tecido empresarial à nossa escola. O encontro abordou a perspectiva econômica para o período 2020-2023 e a perspectiva da gestão de pessoas nas organizações. A perspectiva não é alarmista, mas também não é uma perspectiva rousia ou risonha, é uma perspectiva conservadora de grandes riscos e que cabe também às autoridades de política gerir alguns destes riscos de forma a que o ciclo não seja tão pronunciado. São coisas que são importantes no dia a dia das empresas, na gestão das pessoas, nas organizações, que é a gestão do tempo. Isto porquê? Porque a gestão do tempo é crucial para tudo o que fazemos no nosso dia a dia. A gestão desse tempo faz-se também com algumas técnicas que podemos utilizar e faz-se também muito com o bom senso de dividir o trabalho, de sabermos os objetivos, traçarmos os objetivos, para que possamos depois, na altura em que tenhamos que ter as coisas feitas, devidamente feitas, estar tudo direitinho. A terceira edição das Jornadas contou com a presença de cerca de 200 participantes. A terceira edição das Jornadas contou com a presença de 200 participantes.